E através do início da minha carreira como atleta, meu pai me mostrando o esporte, eu fui daldando passo a passo até pegar uma seleção, até representar o país em duas Olimpíadas. Eu acho que isso foi onde o virar da chave foi no início da minha infância, quando meu pai me colocou dentro dos esportes. Com relação aos Jogos de Pequim de 2008, qual foi a sensação de entrar em quadro e ver aquela torcida gritando aí o Márcio Araújo? Olha, eu não entendi muito bem não, porque tinha muito chinês, né? Não entendi chinês, eu não sei não, mas tinha muito brasileiro também. E eu conto pra você que tem uma história engraçada que tinha um brasileiro, uma torcida do mundo inteiro, né, os países. E eu tinha um brasileiro, e de repente o cara me chamou e disse, ei, macho. Eu digo, meu pai, você é cearense. Eu tive que parar pra poder atender, porque quando ele falou macho, eu digo, digitou a senha, né? Então, eu tive que parar e disse, você é cearense. E de fato era mesmo. E assim, tem muitas histórias engraçadas que me levaram a... É assim, eu também tive o prazer de estar dentro das Olimpíadas e representando e tendo o orgulho de poder passar todo esse sentimento pra minha família e meus amigos também. Foi muito interessante, muito legal. E Pequim é uma cidade muito bonita. Pequim é uma cidade muito bonita.